Música Bom dia, bom dia pessoal E aí tudo na paz do Senhor Jesus Iniciando mais uma pescaria Aqui no Mãe, como sempre, né Aí, ó O Vagro Nosso amigo Luciano ali, ó Aí pega a xarel, viu E tá todo mundo com Com os pedaços de barbatão Da Calamos Da Milha Náutica Prodraven Prodraven, né Então aí, vamos ver se sai algum peixe Só sai um aqui já, ó Só que não deu pra filmar Que a A bendita câmera tá dando defeito aqui Tá Querendo filmar quando ela quer Mas vamos lá Sai peixe aí Sai mais peixe, né Estarei mostrando aí no vídeo, beleza? Tomei lá no ponto No ponto de sempre Vamos lá, vamos lá Cuida Fica aí na paz do Senhor Jesus E até mais tarde E o dia tá assim, ó Bonito Vem no brado pra aquela Queijada ali E o vento tá praticamente zero Só o vento terrar Vamos lá, vamos lá Ó pessoal Acabei de ganhar aqui uns camarões Aqui, ó É... Nosso amigo Rodrigo No brectarto Tá aqui, vou inaugurar É o camarão da JPA, pessoal Tá aí pessoal Vou deixar na descrição aí do vídeo Vamos lá, vamos inaugurar ele Vamos testar Cuida Ó Vejo muita gente aí Muito pescador pegando peixe com ele E vamos lá, vamos lá Pegou 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 daqui Ó E aí E aí Olha Olha Ó o camarão Que atrapalhar aí, ó Eita Obrigado Tá fazendo robalo É ele mesmo O robalão, viu Eita Eita Se mora, filho Eita Eita Aê Olha Olha Eita 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 charutou isso olha olha aí o camarão aí olha vitério olha aí olha aí o camarão olha o camarão aí olha camarão da JPA aí ó, sai o primeiro cuida até aqui ó pra testar os camarão obrigado Jesus, aí ó olha o balão viu óbvio bateu amanhã os demais cuida olha roubado acho que é roubado é não eita eita aqui é ferrado vai eita eita roubado roubado vai enxar o tom vai enxar o tom olha opa obrigado Jesus olha 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 camarão aí é bom viu camarão JPA é boa viu olha aí ó nosso amigo Rodrigo desceu ali de Black Tart deixou os camarão da JPA pra mim ele aí dando resultado obrigado 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 Jesus hehehe camarão de 8 centímetros viu pessoal e olha o monstro olha o monstro olha o monstro olha o monstro hoje é dia dos roubados viu ó tá vindo mais gente ali ué cuida vamos lá vamos lá vamos lá tá passando preço esse fundo aqui caramba o camarão só vem cair foi isso tem de ok olha fica fechimão viu eca pescada vem olha haha obrigado Jesus ó é pescadona aí ó deu a cara já viz ô meu joguei pô agora que eu ia pindocar bicho tá na agarrada hehehe pescadona bonita não cuida camarãozinho camarãozinho é bom viu da JPA uia é fechimão soltou bói ó pessoal deu para filmar aí vamos roubar luzinho e sai para a vida viu caramba ó aí place efe estirpada aí 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 achando o peixe de fundo, com força amanhã vai até o pipoca vou botar por ali vou chegar a roupa ali, ó, Léo é o quê? pague? pague? é eita é bom pessoal, a pescaria chegando ao fim tá aí, ó deu pra arrumar uns peixinhos aí, ó olha o bala grande, tudo grande, pessoal não deu pra filmar as outras capturas, pessoal porque a minha câmera deu defeito ela não tá ligando é assim mesmo, né? vamos embora tá aí, ó obrigado, Deus obrigado por mais essa pescaria só agradecer a ele os meninos já foram embora e eles retornem também vamos embora vamos lá, pessoal fica aí na paz do nosso Senhor Jesus e até o próximo vídeo, pessoal se o nosso criador permitir fui é é é é é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma